Espia só gente, esse cachorro que você viu no começo do vídeo aí, ele quer brigar comigo Só que eu tenho que chamar um parceiro, entendeu? Aí eu vou chamar meu pai, só que ele tem que falar assim, entendeu? Aí eu vou fazer ele falar assim, sem querer, só pra ele ir comigo Espia só Ô painho, é verdade que o senhor era mais novo O senhor brigava pra cacete E como? Era um dos melhores, meu filho E não fala assim nem com a poxa Ah, e o senhor gostava mesmo? Gostava, não tinha um cachorro pra me ganhar Eu era o cachorro, mais conhecido como o cachorro nildo do bravo E eu se enfrentava aqueles cachorros assim das costas largas Que só de ver comendo já, o senhor já ficava com medo Era desse daí que eu quebrava a cara ligeiro, aí só tem tamanho Ah, então você vai me ajudar nenhum aí, pai Um cachorro assim, magrinho, rapaz, magrinho Só se eu falar sim, a gente cai dentro nele Na hora, meu filho, cadê ele? Sim, sim, na hora Pronto, olha esse vídeo aí agora Fico comendo, olha que medo, chega a dar medo O que? Essa tora de pau comendo aí numa ração? Botaram o E ali na ração dele, né? Quem vai brigar com ele é o Laele, rapaz Que laço do passarinho desse que você quer comigo? Depois de ver você quer ver seu pai morto, é? Eu falei sim, eu boto um não agora aí que eu não vou não Depois de ver eu vou morrer na... Vai daí, filho de rapaz Epa, eu falo sim, já foi Meio dia ele vem aqui Pronto, ele vem e fica aqui que eu vou me embora agora Eu sou doido Quem vai ficar aqui é o Laele Esse fio não é um fio não É o inimigo atentando Esse filho de rapaz Olha